Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a KKF, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo um pouquinho diferente galera, é referente a um bug que eu consegui reproduzir, mas tem que antes falar pra vocês que se você não for inscrito no canal se inscreve, deixa aquele like que depois você esquece, me sigam lá no instagram.com.br e também na nova página do facebook, que é o Gudoo Oficial 2. Número 2, beleza? Bom galera, como que eu descobri esse bug? Porque simplesmente eu troquei um arquivo, na verdade não necessariamente nessa ordem, mas assim, eu coloquei dentro do jogo a opção para o DirectX 9 igual a 1, estão vendo aqui? Igual a 1, e o valor do DirectX 11 igual a 0, isso dentro do game, dentro do jogo, tá? Então eu vou tentar abrir aqui o jogo, né, pelo Launcher Start, porque tanto esse Launcher aqui, quanto esse outro aqui, eles dão bug. Se vocês notarem, eu ainda tenho a versão do Closed Beta, porque eles falaram que não ia precisar, deixa eu pôr minha senha aqui sem vocês verem, não ia precisar colocar a instalação nova, tá? Daí o que aconteceu? Eles simplesmente falaram isso, ah, vocês não precisam baixar tudo de novo e tal, daí eu falei, bom, por mim, beleza, né, cara, não quero baixar de novo, então ótimo, vou continuar logando aí. Então aqui, eis que esse bug aqui, ele só acontece quando você tenta fazer o login do Icarus Online pelo, é, deixa eu voltar aqui, cadê a tela, acho que tá aqui, aqui, cadê, deixa eu nessa daqui. Ele só funciona quando ele não chega nem a carregar, né, e qual que é o erro que eu estou falando? Esse daqui, ó, não é possível acessar o URL de status de manutenção do servidor. Dá essa mensagenzinha aqui, né, o jogo, quando vai sair dessa tela aqui, sempre quando você faz o login, é, pelo Facebook, tá? Se você logar com ID e senha, funciona, né, ele simplesmente carrega o jogo, funciona tudo normal e por aí vai, né. Caso contrário, ele fica aqui em loop, o jogo não abre, não abre o cheat code, não abre nada. Certo? Então, assim, é bem estranho. Como é que eu percebi isso? Bom, eu simplesmente mudei a opção dentro do jogo pra DirectX 9, eu ativei ela, aí eu simplesmente fechei o jogo, porque ele falou, ah, agora fecha o jogo, porque eu tava fazendo testes de FPS, tá? Então, simplesmente, o jogo não abria, dava esse erro de URL. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá num arquivo, e esse arquivo, assim, eu posso falar pra vocês como que eu descobri, né, esse arquivo, esse arquivo, eu descobri porque eu tava querendo mexer nos FPS do jogo, pra ela deixar mais liberada, então, ele fica na pasta de bibliotecas, se você tem o Windows 7, se você não tem, ele fica do lado, aqui, assim, ó, né, tá aqui, tem o acesso rápido e tal, aí você vai vir aqui no meu computador, mas vai tá escrito assim, bibliotecas, aí você vai clicar em documentos, aí vai ter uma pastinha chamada Icarus, User, né, se você já logou no jogo e tal, aí vai ter aqui User Config, e vai ter aqui Graphic Option, você vai clicar com o botão direito, vai clicar em editar, e vai trocar aqui o DirectX pra 0, e o DirectX 11, você vai colocar 1, aí o jogo, ele não vai dar mais esse bug, ele vai acabar funcionando e vai carregar essa telinha que tá aqui pra vocês, tá? O que que eu fiz aqui? Como eu tô logando pro Launcher e teve, acabou de ter uma atualização, assim, agora, aqui, bem interessante, é, eu não loguei no jogo ainda, então, o que que eu fiz esses dias? E agora, é, não deu bug, até porque eu ativei o DirectX Play, né, eu vou mostrar pra vocês também, ali já deu tela preta, beleza, vamos voltar pra tela normal aqui, acho que vocês não viram porque tava carregando o jogo, né, mas então, vamos lá, ó, tava nessa pastinha aqui, ó, né, refazendo o caminho, aqui do lado vai ter a biblioteca, ou, daí, você vem aqui em Documentos, vem aqui no Icarus, User, é, vem aqui em User Config, Graphic Options, botão direito, edita esse arquivo aqui, né, coloca aqui 0 e coloca aqui 1, beleza? Fez isso, salva, clica com o botão direito, propriedades, marca somente a leitura, dá um aplicar, beleza? Ou um OK, né, simples assim, tá? Outra coisa também, que eu fiz também, isso pra Windows 10 e pras máquinas compatíveis, tá? Windows 7, Windows 8, eu não sei, é você abrir o painel de controle, clicar aqui em Programas, é, Programas e Recursos, ativar ou desativar recursos do Windows, vai abrir essa, recursos do Windows aqui, acha o componente chamado assim, Componentes Herdados, marca essa caixinha aqui e dá um OK, ele vai começar a baixar e vai instalar essa questão do Direct Play ali, e é pra parar de dar erro, e é pra funcionar, de fato, tá? Assim a gente espera, né? Agora o Icarus parou de carregar, mas eu espero que não tenha dado nenhuma tela preta, vamos ver se ele vai desbugar aqui, então o que acontece? O Icarus, ele já nem carrega nessa tela, mas vamos ver se ele vai chegar a entrar no servidor, eu acho que não, né? Talvez eles tenham consertado, porque como eu falei, é, de dois dias, faz dois dias que eu tava replicando esse bug e simplesmente não funcionava, tá? Então dava esse, ah, URL, tempo perdido e tal, mas o que eu fiz? Eu entrava no servidor, aqui tá com o DirectX 9, Era isso que eu não conseguia fazer quando eu queria, é, abrir. Tava dando esse URL bendito. Falaram também outra coisa, desliga teu computador, desliga teu modem, liga teu computador, liga teu modem, lipo o cache. Cara, eu desliguei meu computador, liguei e não funcionou. A única coisa que funcionou foi mudar ali de DirectX 9 pra DirectX 11, e ativar o DirectX Play lá no painel de controle, nos recursos, tá? Ah, mas você vai mudar aqui, você mudou ali e vai funcionar. Eu tava fazendo só um teste de otimização, então assim, eu ativei essas duas coisas e parou de dar esse URL, entendeu? Porque o que que eu ia provar, por ser um bug, eu ia conseguir replicar o que que não tava funcionando. Mas agora, quando eu tava tentando fazer o primeiro vídeo, esse já é o segundo vídeo que eu gravou hoje, acabou rolando uma atualização, então talvez essa atualização tenha mexido com alguma coisa ali, certo? Foi isso, porque o que que o pessoal fala, ah, se tiver muito, isso já vem do Riders of Icaro, que é o do NA. Ah, se tiver tendo muita queda de FPS nos mapas, né, pra quem viu aí, eu fiz um vídeo, né, aqui, ó, onde eu tô, vamos ver se vai subir, ah, eu tô sem o Afterburner ligado, aqui, ó, travou no 60, vai travar no 60. Deixa eu só, ah, tá tela preta aqui, ah, demora um pouquinho aqui, beleza, então, é, vamos ligar aqui o Frappes, vamos ligar aqui o Afterburner, que era pra tá ligado, não sei por que que os dois não estão ligados, não sei por que, vamos ligar aqui também esse carinha, não sei por que que eles não tão funcionando não, é, é estranho, hein, vamos ver se eles aparecem aqui, vai dar tela preta do mundo, opa, já apareceu lá, beleza, então, o que acontece, aqui tinha essa média aqui no vídeo, foi onde eu parei, dá esse blur aqui e tal, eu clicar aqui no, fazer as configurações, aqui, o que que eu fiz quando eu saí do jogo, eu simplesmente, é, vocês podem ver o jogo tá em tela cheia, e eu cliquei aqui em DirectX9, cara, eu só queria que tivesse melhorado, eu podia tá clicando aqui, entre isso, a tela cheia, né, panela com borda, né, cadê o blur, mano, o pessoal fala aqui, olha as partículas, o terreno, objetos, terreno diz que consome muito, né, tô vendo aqui o efeito de blur, desfoque, focalização, caramba, antes era 125, agora tá em 120, sei lá porquê, eu já tentei mudar pra detalhes do terreno, que não faz diferença no terreno, então, as opções aqui que eu tinha mudado, bom, mas enfim, eu acho que possivelmente eles arrumaram, porque, a ideia era reproduzir, e acabou que não deu, aqui eu quero um limite de 50 pessoas, porque eu sei que, com certeza, vai dar, ó, tem certeza, cara, tem certeza, tem certeza, é o alvo de efeito de todos, você, aqui eu sei que vai pesar muito essa coisa, distância de visualização, eu deixo tudo, não vou deixar full, porque eu sei que, cara, não vai rolar, aqui, terreno, essas coisas, não, não sei, o pessoal que fala sobre a escala, é aqui que é rumo, o pessoal fala assim, ah, tá muito pequeno, entendeu, vou dar um aplicar, ó, fica pequeno as letras e tal, vocês tem que aumentar aqui, se você joga em 4K e for HD, vocês tem que aumentar na escala, tá, a interface da Wii, geralmente é ali, computar personagens, selecionar, refeito do celular, iluminação baixa, para definir, rádio solar, aqui eu mexo, porque tem um, um, selecionar para borrar, os entornos, comprando aqui, tem um negócio aqui, cara, e o pessoal tira, que é no blur, eu não sei onde é que vai, onde é que eu vou conseguir tirar isso, mas sim, a princípio está a mesma coisa, não mudou, eu vou reiniciar aqui, só para mostrar para vocês, nossa, a grama continua feia, estranha, né, enfim, o jogo com os gráficos, tudo no alto mesmo, e o jogo, ele é muito bonito, só que é tudo, o gano, vamos lá sair, e vamos tentar, logar de novo, e vamos ver, se ele vai dar o URL ali, mas como, como eu falei, sofreu uma atualização, agora há pouco, nossa, tomara que não dê tela, aí, agora voltou, antes tinha dado tela preta, agora voltou, então vamos lá, o que daí que segue, vamos colocar aqui de novo, agora eu troquei, ah, mas não trocou, cara, troquei, se vocês forem lá naquele arquivo, aqui, se vocês forem nesse arquivo aqui, cadê, aqui, está desligado, está ligado, o DirectX, tem uma opção aqui, que é o Blur, que o pessoal falou, aqui, está no valor 25, e esse, Motion Blur, é interessante, deixar em zero, tá, mas provavelmente, como aqui tem o HDR Bloom, está vendo aqui, provavelmente é, e aqui, o foco de longe, lá, está ligado, desligado, provavelmente é, naquelas opções, que eu estava mexendo, no finalzinho ali, da distância, para borrar, a questão do, da distância, né, mas eu não vou, entender muito, sobre isso daqui, tem que tirar, dá para, mexer com base, isso daqui, esse aqui ficou 25, paciência, ficou com 25, é que aquele borrão, que tem na, aquela luz, em volta do personagem, que fica brilhando, e, que o dele também, pesa, tá, então assim, dessa maneira, vamos fechar o arquivo, vamos, colocar a senha aqui, de novo, só deixo, para vocês, não, né, então, agora, acho que, só porque eu resolvi, gravar o vídeo, daí não vai dar falha, mas vamos ver, eu queria, logar, no DirectX 9, porque foi o que eu fiz, eu só salvei, a, o arquivo, diferente, só isso que eu fiz, vou esperar aqui, caminho da instalação, tal, aqui já não entrava, então assim, realmente, eles devem ter consertado, tá, de dois dias, para cá, eles devem ter consertado, porque até ontem, estava dando esse problema, eu falei, agora eu peguei o jogo, agora eu descobri o bug, eu vou descobrir como é que conserta, então, para consertar, é isso, ativa lá o DirectX Play, né, no seu Windows, e também, é, a, muda o arquivinho, lá do config, lá, beleza, ah, mas o meu, não tem o arquivinho, cara, que nem eu falei, você tem que abrir, lá, o meu computador, quando você abre, ele já vai entrar aqui, ah, mas eu não consigo ver, essa barra, do lado, cara, dá uma olhada aí, no teu Windows 10, você está aqui, o painel de navegação, assim, tipo, você tem os menus, aqui, aqui, mostrar barra, né, aqui, minimizar barra de opções, pode ser que, aqui, minimizou, né, às vezes, o teu não tem, sabe, eu deixo assim, minimizado e pronto, daí, eu clico aqui, sabe, o meu Windows 10, às vezes, o teu Windows 7, vai estar escrito aqui, assim, bibliotecas, né, vai estar aqui, assim, vai estar acessando, meu computador não vai ser aqui dentro, e tal, aí, pá, documentos, zikers, user, user config, graphic options, clica no botão direito, edita, muda aqui pra zero, aqui pra um, salvo o arquivo e pronto, ah, mas o, o meu jogo não está rodando direito, não sei o que, cara, tenta tirar, o blur do jogo, cara, que é esse negócio aqui, eu vou já, tentar traduzir ele dentro do jogo, vamos ver o que vai dar, vamos ver se aqui ele vai travar, porque, nessa opção, se ele abriu aqui o Xing Code, já funcionou, então, pra nossa alegria, e pra minha sorte, ele acabou funcionando, não consegui replicar, mas ontem, eu repliquei duas vezes o erro, quando eu trocava, pro DirectX 11, funcionava, né, não vou tirar o DirectPlay, já que o DirectPlay está lá, acabei de ativar ele, por cargas d'água, funcionou, realmente, pode ser alguma coisa aí, bugada, no próprio, game local, lembrando que, talvez isso não funcione, pra máquina de vocês, talvez funcione, isso porque cada computador, é um diferente do outro, eu também, não entendo, porque que tem essa discrepância, do FPS, daí o pessoal hoje, numa live falando assim, ah, não precisa se preocupar, com FPS, porque o jogo, ele está rodando liso aqui, daí teve um cara, que falou, ah, eu rodo a 120 FPS, daí eu falei, nossa, você roda a 120 FPS, então, tá né cara, porque, mano, configuração que você tem, pra rodar 120 FPS, e por cargas d'água, eu acabei até, baixando o outro, e-cruise online, que é o direto, que tem, o instalador, do novo, né, mas como eu já tenho, a versão closed beta, acabou entrando, deu tudo certo, enfim, não mexo mais, mas acho que o vídeo é isso, se assistiu por aqui, obrigado, até o próximo, vou colocar em modo, janela, porque aqui está em modo, full screen, eu nem sei, se a tela está preta, cara, mas eu acho que, a tela aqui, está ficando preta, sim, infelizmente, vocês não viram nada, do Icarus Online, provavelmente, ah, viram sim, está mostrando aqui, não sei que vocês não teriam visto, o FPS cai muito aqui, por causa da troca de, como é que posso falar, eu tenho a sincronização, mais rápida, ele cai para 120, nessa primeira, mas era para ele ficar fixado, e olha que discrepância, no DirectX 9, ele já estava caindo para 90, só que ele fica já travado no 125, é muito bizarro esse cara, aqui também, aqui ele cai mesmo para uns 30 e pouco, 40, 47, é um jogo muito mal ativado, bom, como ele carregou até aqui, antes não carregava, então era isso, vou fechando, estou gravando pela GTX, cara, é tão ruim que o, que o, a placa de vídeo está em, só está usando a porcentagem, para gravar o, para gravar o OBS, cara, é muito bizarro isso, aí o jogo sobe, o processador para 100%, dá um pico e volta, mano, é muito bizarro, claro, eu estou jogando em HD, não é um full HD, mas, cara, não, tadinho, o processador está chorando, cara, e é um inseto, ó, agora, opa, era desse lado, não, era desse aqui, aqui também falaram, ah, joga mais perto, né, bom, é isso, não muda, só que aquilo, o pessoal falou, não dá os spikes, que deveria dar, vou mexer na configuração, aqui por último, para voar, o carregamento da configuração, que é local, onde é que eu estava aqui, eu estava em terreno, né, onde é que ficou 25%, cara, boa questão, a iluminação, aqui, desfoque, provavelmente aqui, esse desfoque de movimento, mas configuração para exibir mais detrito, o movimento, aumento de segurança para agulçar a tela de modo, do geral, eu deixo aqui assim, desce, para borrar em torno, com mais uma distância da câmera, ela vai borrar lá, então, é, distância de visualização, detalhes do terreno, objeto, personagem, personagem mais afastado, não precisa, cara, curação, água, muito provavelmente, sejam, essas opções, essas opções, aqui em algum, modo geral, aqui não roda, o FX, tem que ser, esse, esse, ou não utilizar, dá para dar um aplicar, mas, não muda em nada, personagem, fica com essa, com esse borrãozinho aqui, essa luz em volta, é o que, falaram para tentar, reduzir, mais, mas, eu não sei, de tira, cara, não é partículas, bom, vou finalizar o vídeo, senão vai ficar muito grande, é isso, e fui, eu não sei, Então, vamos lá.